Bom dia, boa tarde, boa noite e galera do sexto ano. Na aula de hoje a gente vai estudar, a gente não vai ser sem dúvida, certo? Não vai ser em dúvida. 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 Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito importante, porque é muito importante. As pessoas vão fazer muito mais o que é o nosso trabalho e as pessoas vão fazer o trabalho. Eu tenho que encontrar com o dinheiro para alguém. Obrigada. 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 Um sistema endócrino inteiro é formado com glândulas do tipo endócrino, com exceção apenas de um pâncreas. Eu expliquei na aula passada o que era o hormônio, que é uma substância química que tem a função de emitir uma mensagem de um local para o outro. Que mensagem? Por exemplo, se seu corpo está com sebe, uma glândula vai dizer, preciso de água. E aí outra parte vai captar essa mensagem e vai informar que você precisa de água. Isso é com tudo que a gente sente. Sede, vontade de chorar, tudo isso é mediado por hormônios, que são os exageros do nosso corpo. Além disso, dentre todos os sistemas de corpo humano, dois sistemas apenas controlam as nossas funções. Um vai controlar de forma rápida, que é o sistema nervoso, e o outro vai controlar de forma lenta, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas. Que glândulas são essas? Eu vou ter a suprarrenal. Onde é que está a suprarrenal? Ela fica acima dos genes. Aqui, eu vou destacar a suprarrenal de roxo. Estão vendo? Aqui eu tenho o genes, certo? E aqui eu tenho a suprarrenal de sacada de roxo. Aqui eu tenho o genes, que é o formato de um feijão, certo? E acima dela, vai existir a suprarrenal de roxo. Então, eu venho para chegar no lixo. Meu trabalho é mais ruim. Esse foi o meu trabalho, entende? O rio é meu formato e o feijão. O rio é meu formato e o feijão. Só o formato. Minha traumática não. Será que eu tenho? Já 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 que eu tenho? É o que? Outro peito, fazer a luz. Sim, é mesmo? A muita coisa na hora, a gente o pé na hora. Já que eu tenho? Já que eu tenho? Entendeu o que? São quatro. Certo? E qual a função das citrarrenais? Liberar um hormônio chamado de adrenalina. Vocês já escutaram esse nome? Sim, mas é a adrenalina. A adrenalina, ela lembra o que? O que é isso? Morreu! Morreu, com tudo nome a passenger flecha. Quando a pessoa ocupa as situações que cresceram em muita legia, a suprarenal revela a adrenalina. Morreu, patrinho! Vem de mim, cara. Que é isso? A adrenalina! A adrenalina, agonotivamente, ela vem do mecanismo do ser humano. Que mecanismo é esse? Chamado de luta ou fuga. Que é ação. Você vai ter muita energia para você ou lutar ou correr. Certo? Em situações de muito estresse, você vai ter a minha vida e vai dar muita energia para o seu corpo para você lutar ou correr. E vai ter a minha vida e vai dar muita energia para você. O que você tem que fazer a minha vida e vai dar muita energia para você lutar ou correr. Por que você vai ter muita energia para você lutar? Parabéns! Por que você vai ter muita energia para você? Certo? Supra-renais são um tipo de glândulas. Outro tipo de glândulas que a gente vai atravessar são as duas. A tireoide fica aqui, eu vou marcar de verde, certo? A tireoide fica aqui, por cima da traqueia. 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 A tireoide fica aqui, cria a cartão. A toalha está aqui, a paz que a Oreja viveu. A baixa e a Aldaãделa fica aqui, vai cria aí, vai cria a fundo. A água passava na maqueteira. Fica mais rápido no fomento. Viu? Você está mexendo no lateral quando se vinha assar. Viu? Você vai ouvir? Abaçou a mão e vanta. Viva o rosto. Viva o rosto. De volta e volta! Certo? Vocês vão achar o rosto de frente com o rosto. Lá nós passamos no coração de volta. E as funções da tireoide são as seguintes, ela vai controlar o metabolismo, o que é metabolismo? Adota aí, observação, metabolismo, dois pontos. E aqui embaixo, OBS, metabolismo, 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 metabolismo. É o mesmo? Ah não, você acaba de ter um significado no PS! A OPS é a observação. Eu não sei o que.... Peraí eu não tô entendendo! Como é que é a amarela? A amarela é a observação. Aê? A observação! Tá, o que é a observação? É o PS e o ABE. Ta vambilho! E aí ta vambilho! A uiêêêêêêêêêêêêêêê! Bom dia! Bom dia! Vem com vocês! Vamos lá! Nossa professora! Por que professora? Por que? Metabolismo é um processo Metabolismo é um processo Metabolismo é um processo Metabolismo Metabolismo E anote Metabolismo é um processo Naquele processo de geração em gástrio energético. E naquele processo de geração energética. E naquele processo de geração energética. É um processo de gasto de energia. Metabolismo é um processo de gasto e geração de energia. Gasto é o mesmo contexto que gastar dinheiro. Certo? Não pode comer essa coisa. Não, não! É um processo de gasto. Não é um processo de gasto. Não é um processo de gasto. Não, não! 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 Ele fala que eu não achei. Mas eu não era fraco. Vai ter que ter para o meu aluno. Ora! Eu tenho que ir primeiro. Ele deu! E aí? Metabolismo é um processo. E como? A gente ganha? Metabolismo é um processo. O que é que significa? Como é que a gente vai obter energia para viver? A partir de que a gente vai obter energia? Comer. Comer. Parabéns a gente. Quando a gente come Maria Clara? Quando a gente come Maria Clara? A gente adquire nutrientes. E esse nutriente serve para a energia do nosso corpo. Certo? A gente adquire nutrientes. E esse nutriente serve para a energia do nosso corpo. Certo? Alguém não entendeu o que é metabolismo? Não. 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 Para de ofender, seu coleguinho, por favor. E como é que a tireoide vai funcionar? A tireoide, ela vai controlar a taxa do metabolismo. Se nosso metabolismo está muito alto, significa que... Significa que... Certo? Metabolismo é como a gente ganha e gasta a energia, certo? Quem vai controlar esse controle de ganho e gasta a energia é a tireoide, certo? A tireoide também, ela é responsável por estimular o armazenamento de caos e fósforo. Cálcio e fósforo são armazenados equipados no corpo, quem lembra? Quem lembra? Quiroloide. Cálcio e fósforo. Paraferoide, paraferoide. Cálcio e fósforo são armazenados. Controle, controle, cálcio. Cálcio e fósforo são armazenados equipados no corpo, no osso, o osso armazena cálcio e fósforo. Certo? Só que a gente... Guarde! 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 Então a gente tem a tireóide que funciona o metabolismo e a parapirioide que junto com a tireóide ó a parapirioide ela vai absorver cálcio do corpo dos ossos quando o sangue tiver tanto cálcio quanto o fósforo o fósforo que eu estou falando não é o fósforo não é o fósforo de acender, certo? Por quê? A gente chama aquilo de fósforo mas não é fósforo certo? é outra substância que contém fósforo na sua composição mas o fósforo que a gente chama de fósforo é o aglomerado de várias moléculas certo? não é só fósforo o fósforo daqui é só a molécula de fósforo que aqui é o nosso corpo que é o nosso corpo né? em termos de aparelho de parapirioide de parapirioide de supra-reinais é também tomando uma dúvida dessas três lêngulas o quê? o que? 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 Vem pelo dinheirar, acho que é a pessoa que não tem. Vai. Pode. Deixa a linha ali. Não, deixa a sua flecha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Levanta a linha. A linha. Sufa. O que é que é que é isso? Vai voltar. Certo? Alguma dúvida? Supra-rinhares. Libera adrenalina, que vai dar energia pro nosso corpo em situação de perigo. A gente tem a opção de lutar ou fugir. Certo? Mecanismo conhecido como luta e fuga. A tireoide controla o metabolismo. O que é que é metabolismo? O processo de obtenção em gasto de energia. Para a tireoide, vai absorver cálcio e fósforo do osso. Quando o sangue tiver todo o cálcio contra o pósforo. Certo? Nós vamos ter a máscara. que... Não foi ter a última. O que é que é que é isso? Eu posso ter a máscara em gasto. O que é que é isso? Eu vou fazer a máscara em gasto. Eu vou fazer a máscara no roku. Ó. Bom, e agora a gente vai falar da glândula chamada de pineal, certo? A glândula pineal, ela produz esse hormônio chamado de melatonina. Bote aí a observação 2. OBS2. OBS2. A glândula. A glândula. Melatonina, a gente vai escutar ali. Melatonina. Melatonina aqui. Eu não quero enganar a escola. O M-E-L-A-G-O-E-L-A. Melatonina. Aqui não é mais na rede. Muito. O que você vai fazer aqui? Não, eu quero enganar o outro lado. Aí eu vou fazer uma boa. A onde? O primeiro é o M-E-F. Aqui? Esse não é porque é o L-E-L-A. L-E-L-A-G-O-E-L. L-E-L-A-G-O-E-L-A. L-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A. A melatonina é conhecida. A máscara, Letícia. A máscara. A melatonina. A melatonina. É conhecida. A melatonina. L-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O-E-L-A-G-O A melatonina é conhecida como hormônio do sono, a melatonina é conhecida como hormônio A melatonina é conhecida como hormônio e o sono, a melatonina é conhecida como hormônio A melatonina é conhecida como hormônio do sono, certo? Ponto final A glândula pineal é a glândula responsável por produzir a melatonina, certo? Que é o hormônio do sono E como é que a glândula pineal funciona? Ela precisa de que? Qual ambiente a gente tem que dar? Vou botar aqui Ambiente Do sono Quais as características que vocês acham que são necessárias para a gente dormir bem? Cama Cama 100 Cama 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 Enquanto a inquilinatura tem uma característica só, chamada de um ovo, certo? Um ovo. Qual outra coisa que precisa para o nível? Vai um ovo. 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 Ovo. Rápido. oegon. Não se sofre. A gente ficou fonte. Você se sofre. Nem ficou fonte. Sua piscina não tem cuidado. O ventilador. Olha o que tem que ficar no meu rosto. Consegui. Toma Subscribe. Minha ordem é chegada. Estudando Eu quero que seja por minha vida. Olha aqui! É só ter subaulho! Vai é só. Vai é você... Vai é você. E aí, rapaz, 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 rapaz. E aí, rapaz, rapaz. E aí, rapaz, rapaz. E aí, rapaz, rapaz. E aí, 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 rapaz. E aí. E aí, rapaz. 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 Eu escutei não Eu escutei não Eu escutei não